A partir de... A partir de hoje, né? Pode subir aí pra mim fazendo um favor aí, que eu quero... Pode subir, Zé. Isso, a partir de hoje. Hoje não, que dia que é hoje. Hoje é quarta, mas de amanhã. A partir de amanhã, Londrina e região ganham um reforço aéreo para a saúde. Um helicóptero será cedido pelo governo do estado exclusivamente para o SAMU. Isso é uma notícia pra nós, pra lá de sensacional. E o Graer, que auxiliava esses resgates, vai priorizar agora em ações policiais. Essa aí foi apenas uma simulação, mas a partir do dia 1º de dezembro, a equipe e o helicóptero passam a atender casos reais. A aeronave modelo Esquilo será utilizada exclusivamente pelo SAMU, em resgates e transferências. Vai atender todo o norte pioneiro do estado, além da macro-regional norte, que abrange os municípios de Apucarana e Vaiporã, Cornélio Procópio e Jacarezinho. É um convênio da Secretaria de Saúde do Estado com o SAMU de Londrina. E é um projeto que está sendo iniciado aqui em Maringá. Pra gente veio somar, a gente já operava com o Graer até o momento. A gente ganha uma aeronave 100% à disposição para a saúde. E a aeronave policial fica 100% à disposição para as missões deles lá. No serviço aeromédico do SAMU, voam apenas o piloto, o médico e o enfermeiro. Por isso, eles estão participando de um treinamento de três dias que começou na segunda-feira, no 5º Batalhão da Polícia Militar. Ao todo, 20 profissionais serão capacitados. Nós vamos fazer um tipo de voo diferente do que a gente fazia com o Graer. No Congraer, a gente tinha equipe de piloto, copiloto, mais um tripulante, que eram militares. Agora, com essa aeronave exclusiva nossa, a parte de tripulante será feita por nós, pelo médico e pelo enfermeiro do SAMU. Então, nós estamos fazendo um treinamento para que a gente fique mais habituado a essa função, para que evite ao máximo que aconteça qualquer acidente com a equipe. Em média, são 35 atendimentos por mês feitos de helicóptero. Até então, este serviço aeromédico aqui na região era feito exclusivamente pelo Graer, que também atende ocorrências policiais. Algumas vezes aconteceu, como era uma aeronave multimissão, essa do Graer, eles estarem empenhados em missões policiais e acontecia um chamado da saúde. Infelizmente, a gente não conseguia suprir esse atendimento. O helicóptero ficará baseado no aeroporto de Londrina. E esse aqui não é o permanente, não. O definitivo é um modelo igualzinho, mas que só deve chegar à cidade nos próximos meses. Essa aeronave, ela fica em definitivo em Londrina a partir do dia 1º já em operação. E é uma questão de 3 meses para que chegue a nova aeronave que vai ser a efetiva aqui da base. Mas é um modelo exatamente igual a esse e não muda em nada. A operação. Olha, essa é uma notícia que para mim, na minha opinião, foi sensacional. Uma das melhores que nós recebemos. Porque, ó, o trabalho que o SAMU desempenha no nosso município é algo incrível. Com toda a falta de estrutura, não tem um prédio próprio, que eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo isso. Entendeu? Mas, desta vez, parece que olharam diferente para o SAMU e falaram assim, não, peraí, nós precisamos dar suporte para esse pessoal, pelo trabalho que eles estão fazendo. E, olha, eu, sinceramente, fiquei muito feliz de saber disso, tá? Muito feliz mesmo. E agora, é, vidas e vidas que serão salvas pelo empenho, claro, pelo profissionalismo de todas essas equipes que trabalham lá no SAMU e agora com esse helicóptero cedido pelo governo do Estado.